Qual o maior erro financeiro que as pessoas cometem? Não escutar os outros, cara. Porque desse erro, todos os outros erros vão aparecer. Então, eu chego pra pessoa que tá me assistindo e falo, olha, eu vou colocar aqui 5% do meu patrimônio em Bitcoin. Por que você vai colocar, xalão? Cara, porque eu acho que pode bater um milhão de dólares. Aí o cara, opa, você vai colocar 5%, por que você não coloca mais? Olha, porque eu posso estar errado. Mas você não acredita no Bitcoin? Acredito. Mas eu posso estar errado. Mas tu tem 5% ou isso é só pras pessoas não colocarem tudo? Só pras pessoas não colocarem tudo. Então, eu vou colocar aqui. Ah, tem um outro projeto, por exemplo, que eu investi recentemente. Não vou falar o nome, porque já andou. Eu coloquei lá 10 mil reais, tem 45 mil em três meses. Caramba, o nome nem me falou. É, legal. Então, é legal. Mas quando você fala isso, o sujeito pensa, porra, ele botou 5%, mas o xalão tem mais dinheiro do que eu. Eu quero chegar lá também. Então, eu vou pegar aqui os 100 mil que eu tenho. E botar tudo. E vou botar tudo. Aí vem uma quedinha do Bitcoin de 80%, que ocorrem essas pequenas quedas ao longo do tempo. Eu já peguei três quedas grandes do Bitcoin. Tu te arrependeu alguma das vezes de não ter vendido essa puta, cara? Bitcoin não. Cara, caiu de 75 para 10. Por que eu não vendi e recomprei seis vezes mais? Tu não pensou isso? Não. Nos bastidores, eu te falo um projeto que eu... O quanto eu deixei de ganhar e aprendi muito em cripto. Cripto é assim, cara. E cripto, eu acredito no Bitcoin e no Ethereum, tá? Então, o dinheiro que eu ganho com as outras criptos, quando tem que ficar em cripto, ele vai para o Bitcoin e para o Ethereum. Todas as outras criptos, até agora, para mim, não tem utilização nenhuma, tá? Nenhuma. Eu discuto com a comunidade de cripto, gosto de todo mundo. Estou nisso desde 2017, não comecei hoje. Já analisei mais de 200 projetos no outro canal que eu tinha sobre criptomoedas. Então, criptomaníaco. Tem um canal criptomaníaco, até meu amigo Guilherme, um abraço. Mas eu sou um criptomaníaco Bitcoin e Ethereum. Já acredito em outros projetos. Hoje eu invisto nos outros para que ele me gere renda para voltar para o Bitcoin, entendeu? Porque cripto é narrativa. Quando você começa a estudar o mercado, e aí eu não só estudei como eu estava vivenciando... Mas você comprou em 2017? Comprei. Comprei Bitcoin em 2017. A gente nunca vendeu. Comprou quanto em 2017? Estava mil dólares? Mil reais? Nove mil e oitocentos reais, exatamente. Mil dólares? Mais de um Bitcoin. Nove mil e oitocentos reais. 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 Está 300 agora. Isso. Aí, dois meses depois, caiu para quatro mil reais. Na minha primeira compra, eu tive essa primeira sensação que todo mundo tem quando o Bitcoin cai a primeira vez. Tipo, porra, na minha vez, o negócio caiu. Eu fui o último da fila. É, 2017. Aí, o que aconteceu? Foi em maio de 2017, nove mil e oitocentos reais. Aí, depois, junho ou julho, caiu para quatro mil. Aí, foi indo. Aí, em agosto, setembro, ele começou a dar aquele pinote e chegou a 70 mil reais no final do ano. Uma pessoa... Mas quando tu botou lá 200 mil reais a... 200 mil reais. Foi menos que isso. Tá, mas tudo bem. Mas temos que se tenha 200 mil reais, 100 mil reais. E aí, tu vê o negócio multiplicar por 30, cara. É 6 milhões. Dinheiro para caralho. E não coça a mão para dizer assim, porra, botei aqui, comprei, sei lá, 20 bitcoins, mas agora está valendo 6 milhões. Eu vendi um pouquinho em novembro, ali novembro, dezembro, mas foi pouco em relação a... É, mas foi pouco, assim, porque eu comprei um carro. Porque, usualmente, o que as pessoas pessoas fazem, elas vendem o custo. E aí, o resto do que é lucro, carregam, né? Eu já ouvi bastante... Em muitos ativos, eu faço isso, tá? Eu vendo o que eu investi mais um pouquinho. Eu fiz isso na Via Varejo, na U, em vários ativos. Acabei de fazer na NVIDIA. Acabei de fazer, cara. Ah, mas você está perdendo alta. Meu amigo, está rolando a festa, eu já tirei o meu, estou andando para a porta, sabe? Se continuar a festa, eu estou escutando a música ainda. NVIDIA é bolha? Se der merda, eu... NVIDIA é bolha, Chaves? A gente pode falar um pouco melhor, eu não sei a opinião de vocês também. A minha opinião é a seguinte. É impossível ter uma certeza total do que está acontecendo ali. Eu vou mudar a pergunta. NVIDIA é bolha ou está uma bolha? NVIDIA está uma bolha. Porque a gente tem que diferenciar o seguinte. Ah, a NVIDIA é igual a bolha das tulipas. Não. Não é. Tem valor ali? Tem. Existe valor? Existe. É uma puta empresa? É. Então o problema é que quando eu digo que tem algo errado na NVIDIA, as pessoas... Ah, você não tem nada de tecnologia, essa... Não, não, não. Realmente eu não sou experto em tecnologia. Mas eu começo a entender o seguinte. Um negócio não pode dobrar, triplicar a cada seis meses ou a cada três meses sem um teto. Você entendeu? Tipo, eu não... Dificilmente eu vou estar aqui daqui a um ano ou dois, num segundo episódio, se vocês me chamarem, e a gente vai estar falando de como a NVIDIA bateu 20 trilhões de dólares de valor de mercado. Dificilmente. Pode ser que aconteça. Pode ser. Dificilmente.